Alô Brasil, hoje, 1º de fevereiro de 2016, nós vamos começar a escrever a história do Brasil a partir de hoje, a história moderna do Brasil. E o primeiro recado neste vídeo é para o Sr. Luiz Cláudio Lula da Silva. Ô moleque, não pense você que nós brasileiros temos medo da tua ameaça, que disse que o Brasil vai pegar fogo se prender em teu pai. O teu pai, Luiz Cláudio, não é diferente de ninguém, ele só governou o Brasil mentindo muito, como está fazendo agora no caso do triplex de Guarujá. A tua família é uma mentira constante, Luiz Cláudio. Você esqueceu que todo o Brasil dizia que o teu irmão, o Lulinha, havia ficado rico de uma forma que ninguém conseguia explicar? Pois agora Andrade Gutierrez está explicando como é que o teu irmão ficou rico com a venda da GameCorp. Quanto todo mês Andrade Gutierrez alcançava para o teu irmão? Num negócio que teu pai não queria que saísse com Daniel Dantas, chamou a Oi Telemar e mandou comprar parte da GameCorp. E você, Luiz Cláudio, que ganhou dois milhões e meio por um projeto que você copiou da internet, você não tem moral para atacar nenhum brasileiro e ameaçar qualquer brasileiro. Desde o mais pobre ao mais poderoso brasileiro. Desde o soldado ao general. Porque você não tem condições pessoais para fazer essa ameaça. Você faz parte de um clã masculino, de um clã, que envergonha o Brasil. Que está envolvido nesta história do Guarujá, do apartamento que o Lula comprou, que o Lula não comprou, que saiu em nome da Dona Marisa, que não é da Dona Marisa. E nós, num papel de bobo, assistindo esse teatro Mambembe, patrocinado pela tua família. Saiba, Luiz Cláudio, que nós que pensamos, nós que fomos militares, na nossa infância, coisa que você não foi, você não teve a coragem de ir para as Forças Armadas naquele momento obrigatório, porque você já era filho do Lula, você já tinha proteção, e você acha que essa proteção vai continuar protegendo a tua família? Engano teu, Luiz Cláudio. Você tem que entender que o nosso Brasil, aquele da bandeira de verde e amarela, é diferente do teu Brasil. Você já teve passaporte diplomático para fugir do país, se necessário fosse? E eu faço uma sugestão a você e a tua família, vão embora do Brasil. Convida o teu pai, a tua mãe e teus irmãos, e saiam do Brasil. Deixem o Brasil funcionar de forma regular, e que a política brasileira tenha uma continuidade com homens e mulheres decentes. Levem com vocês a metade dessa gente que está presa em Curitiba. Levem a Dilma junto, o Marco Aurélio Top Top, e tantos outros que enterraram o Brasil ao longo desses 13 anos. Você não se deu por conta, Luiz Cláudio, que a única coisa que seu pai pode se engabar é do Bolsa Família? E você sabe o que aconteceu com o Bolsa Família? Quebrou o Brasil. Porque nós tiramos uma força de trabalho de 30 milhões de brasileiros que estão em casa agora, que não trabalham mais. Que não vêm mais para São Paulo trabalhar, porque não precisa. Seu pai construiu uma legião de pessoas que estão no ócio sem trabalhar. Igual a você, que faz projetos da internet, ganha 2 milhões e meio, e não tem qualificação pessoal para fazer nada por esse país. Porque se tivesse, você pararia e diria assim, eu sou brasileiro, eu tenho obrigação com a minha pátria. Não, você fica se escondendo, se utilizando de meios extremamente duvidosos e condenáveis do ponto de vista moral para trabalhar. Você mora num condomínio que é de um amigo, você usava um escritório que é de um amigo, você não tem coragem de assumir. Esse escritório é meu, esta casa é minha. Vocês foram criados na mentira, escondendo as coisas, surrupiando as coisas de forma muito subliminar. Saibam que nós brasileiros, e repito, nós brasileiros, a população de 213 milhões de brasileiros, não aceitamos mais a mentira. Essa coisa que nós estamos vendo agora, do Zika vírus, é culpa do seu pai, que não cuidou da saúde pública no Brasil. Nós vemos os brasileiros morrendo nos corredores dos hospitais, hospitais fechando. Cadê as creches que seu pai prometeu para o Brasil na campanha política e que a Dilma prometeu? Hoje nos jornais, vamos acabar com isso, o sonho acabou, vamos tirar a mão, vamos puxar o freio porque não temos dinheiro. Seu Luiz Cláudio Lula da Silva, você deveria se envergonhar de vir às redes sociais e convocar meia dúzia de pelegos que estão dentro dos sindicatos a vida inteira, comendo, dormindo e bebendo à custa dos outros trabalhadores. Você se acostumou com isso? Você esqueceu que nós sabemos que seu pai levou um caminhão refrigerado, cheio de vinhos, que ele ganhou no mundo inteiro que pertencia à nação brasileira? Seu pai gastou 500 mil reais da mudança para o sítio de Itabaia, o sítio aquele? Itabaia, Itibaia, não interessa, nós estamos cansados disso. Você esqueceu uma coisa que nós sabemos toda a história do apartamento de Guarujá. E quando alguém vem às redes e se enrola, fica nervoso, fica bravo de falar em vocês, os outros perdoam. Agora vocês têm que ficar com medo da gente, porque nós não vamos esquecer nunca do que vocês fizeram pelo Brasil.